Eu vou colocar aqui, depois a gente põe na chapa, mas olha que legal, aqui a gente tem o tibone, ó, esse truque é muito bacana, é, o tibone, pra quem não conhece, é, deixa eu virar pra você, cara de coelho, ó, aqui é o seguinte, ó, pra dar uma explicação, aí tá bom, ó, a gente tem o T da carne, então assim, a parte menor do T, é, que tem a carne, é o filé mignon, que tá aqui de um lado, do outro lado, que tem essa parte maior, é o contra filé, então você tem a, a vértebra no meio do T, então a menor é o filé mignon, a maior é o contra filé, por isso que muita gente gosta, porque são dois tipos de carnes diferentes, mas próximas ao osso, é, muitas vezes quando eu vou numa, numa churrascaria e tal, é, eu vejo o T embora cheio da carne, eu falo assim, meu Deus, eu queria que aquela, só aquela, só aquele ossinho tava bom, né? E sobrou só perto do osso, já tava bom, eu falo mesmo, Lucas. Ô, meu chapa, ó, você que quer fazer uma chapa de vegetais, os vegetarianos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, tem que tentar agradar todo mundo, é difícil, mas a gente tenta, eu espero, eu espero conseguir, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma, uma chapa, Renato, você vai escolhendo, vamos começar com a cebola, ó, aí, a gente vai fazendo o seguinte, Lucas, é, o que que o senhor acha da gente, é, ao invés de colocar carne lá, a gente coloca todos os legumes e faz uma chapa de legumes, e depois, se a gente quiser, a gente pode colocar carne, depois que a gente já usou os legumes, aí tudo bem. Eu acho sensacional, Chef Edu. O senhor concorda também, Renato? Até porque quem é vegetaliano, não vai sentir o gosto da carne, pode fazer primeiro, os vegetais, pra depois colocar carne. Então, eu vou colocando aqui, ó, Rê, e você vai colocando lá, vamos começar com a cebola? Vamos. Então, cebola, aí vamos fazer, vamos colocar na, na chapa também, vamos colocar, vamos colocar, ô, chapeiro, recolhe a manga aí, pra você não se machucar, por favor, recolhe a manguinha, ó, aqui vamos colocar, a bombeira já levantou, ó, já tá de olho, ó, tá tudo sob controle, ó, aqui, abobrinha, vamos colocar na chapa abobrinha também? Vamos, por favor. Abobrinha. Abobrinha crua, nós vamos colocar tudo cru na chapa, ó. Baixou o fogo aí, Renato? Tá quase. As fotos vai baixando, tranquilo. Cuidado com a mão só, tá? Ó, aqui vamos colocar um pouquinho de sal aqui também na abobrinha? Vamos. Vamos fazer com o tomate também? Ó, o tomate, Lucas, uma dica legal, é você usar o tomate mais, vamos dizer assim, é, mais inteiro, não em pedaços tão pequenos, ó, o que você pode tirar é só aqui, ó, a cabecinha dele aqui, ó, você tira isso daqui só, pronto. Aí você vem e corta em quatro aqui, ó, e tá ótimo. Você faz ele assim, se você cortar ele em rodela, ele vai ficar, é, é, vai ser difícil de pegar também, é. Sim. Então a gente fez ali o milho e eu tava vendo a curiosidade, o pessoal tava mandando ali, é com relação à pergunta do milho no micro-ondas. Quanto tempo a gente deixou, tal? A gente deixou quatro minutos, certo, Lucas? De duas etapas, uma etapa de dois minutos e outra etapa de dois minutos. Agora, quem quiser, quem gostar mais dele molinho, pode até deixar seis, foi isso que a gente falou, certo? Sim, exatamente, em três etapas de dois minutos cada. É. O pimentão, vamos colocar também a vagem, pra mostrar que dá pra fazer a vagem aqui também. Olha que bacana, ó. E você vai tirando e vai colocando do lado. Esse lado pra explicar, esse lado tá mais quente e aquele lado tá mais frio, então ali você vai só aquecendo, ó. E a vagem a gente pode colocar ela. Ah, se você quiser cozinhar ela e colocar, a gente tem os dois jeitos pra mostrar que dá pra fazer dos dois jeitos. E combina também o barbecue com legumes, caso você queira. Bastante, ainda mais esse de laranja. Aqui, uma xícara de suco de laranja, meia xícara de vinagre, aí você pode usar um vinagre de maçã, por exemplo, ou um vinagre de limão, ou um de maçã, ou um de limão. Aí, você pode dosar o quanto você quer aqui, Lucas, de mais sabor adocicado ou menos. Então, aqui a gente tem duas colheres rasas de sopa de açúcar mascavo. Aí você vai falar assim, Edu, tem que ser o mascavo? Não, o barbecue fica mais gostoso e tem aquela cor característica do açúcar mascavo. Ó, mas dá pra fazer com o outro? Dá. Fica a mesma coisa? Não, não fica. Então, olha que chapa bonita aí de legumes, ó. Aqui, ketchup, meia xícara mais ou menos de ketchup. Então, por barbecue, a gente colocou o suco de laranja, porque a gente tá fazendo um barbecue de laranja. Se você nunca fez, experimente, porque é diferente, né? É diferente, ele é cítrico, é outra pegada do barbecue, lembra também ele, mas vale muito a pena fazer. Aí a gente usou o vinagre, vinagre que pode ser um vinagre de limão, um vinagre de maçã. Alguns vinagres mais fortes, muitas vezes não combinam, ficam um pouco ácido demais. Mas aí a gente colocou uma colher de sopa de mostarda agora e a gente vai dosando aqui. O barbecue, o truque dele, eu tô no fogo bem baixinho aqui, ó. O truque do barbecue é só você deixar mais tempo ele aqui e deixar ele apurando. Se você quiser um barbecue mais consistente, deixa mais tempo. Se você quiser menos consistente, menos tempo ele vai ficar bem gostoso.